Eu lembro que antes do Atletiba, esse último Atletiba que teve, que pra mim foi um dos piores jogos do Atlético na temporada, eu cheguei pra vocês e eu gravei um vídeo falando que eu entraria com o Coelho de Canóbio, um de cada lado no Atletiba, porque eu acreditava que a intensidade e a eletricidade dos dois poderia botar o Curitiba numa situação de se sentir um pouco desafiado, se sentir um pouco questionado naquele momento. Então, assim, são dois caras que arriscam muito, que buscam o jogo o tempo inteiro e eu acho que aquilo poderia incomodar o Curitiba, porque a eletricidade dos dois, a capacidade de criar situações de um contra um, a capacidade de tirar jogadores da zona de conforto das defesas adversárias, tanto de Canóbio quanto de Coelho, era muito acima da média e que isso atrapalharia o rival. Naquele momento a gente entra com o Alex Santana, a gente entra com o Canóbio, a gente entra com o Zappelli, a gente entra com o Ilha Bigode, a gente entra com um time de menos movimento, um time de mais posse, um time mais estático naquele momento. Se eu não me engano, eu estou até com a escalação aqui, o próprio Bruno Pérez, que eu acho que simboliza muito um jogador estático, um jogador de pouco movimento, um jogador que não dá a rotação para o jogo. E o Campeonato Brasileiro, ele está mostrando que ele precisa que essa rotação alta, ela exista. E rodadas depois, assim, até pela questão das lesões, o Wesley Carvalho, ele acerta e acerta consideravelmente em ter o Coelho e o Canóbio no seu time, em ter o Coelho e o Canóbio numa posição que os dois se sintam confortáveis, em posições que os dois se sintam confortáveis, nessa posição de ala. Possibilita que o Atlético jogue com três zagueiros, se defenda com mais gente, se defenda de maneira mais confortável. Possibilita que o Atlético, ele tenha mais gente no meio campo, na hora de construir, que possa construir por dentro, com o Zappelli e com o Bueno, possa construir por fora, com o Coelho e com o Canóbio. Possibilita que o Atlético tenha jogadas de profundidade, que o Atlético constantemente vem fazendo gols assim. Hoje foram mais alguns, o primeiro foi uma jogada muito legal do Coelho, logo depois o gol do Vitor Bueno também, é um lançamento de profundidade para o Canóbio. Então, eu acho que o acerto, ele tá muito claro. E eu lembro também, já que a gente produz muito conteúdo aqui, dá pra lembrar de bastante coisa produzida. Quando o Coelho e o Canóbio chegaram no Atlético, no começo de 2022, eu cheguei pra vocês e falei que o Atlético, ele tinha uma potencial melhor dupla de pontas do futebol brasileiro. Que eu queria ver como os dois se sairiam, mas que você tinha um protagonista do futebol uruguai e você tinha um cara que vinha muito bem do futebol brasileiro. E que esses caras, eles podiam entregar um jogo muito com a cara do Atlético. Eu acho que o Coelho e o Canóbio, eles têm esse mérito. Porque o Atlético é esse jogo vertical, o Atlético é esse jogo direto, o Atlético é esse jogo agressivo, o Atlético é esse jogo rápido. E eu acreditava que esses caras, eles poderiam entregar isso pro Atlético. Demorou um tempo. Eles precisaram de tempo, eles precisaram de sequência, eles precisaram de paciência. Mas eles, hoje eles entregam exatamente esse jogo Atlético, esse jogo Rock'n'Roll, esse jogo intenso, esse jogo agressivo, esse jogo inquieto, esse jogo pouco acomodado. E é muito louco lembrar e pensar que durante quase um ano e meio, a gente tava aqui falando, pô, eles precisam de tempo, eles precisam de se adaptar, eles precisam de um esquema que seja mais vantajoso pra eles. A gente tentando encontrar ali, as razões pra gente não ver aquele Coelho, aquele Canóbio que em algum momento a gente imaginou. Vamos ser justos, a gente teve paciência pra cacete com os dois. Mas muita paciência mesmo. Só que hoje, não é o Coelho que precisa de algo, não é o Canóbio que precisa de algo. É o Atlético que precisa dos dois. Então, assim, eu acho que é um ensinamento pra outros jogadores que vão chegar no clube. Tá cada vez mais claro que o Atlético, ele vai apostar nesse mercado sul-americano. Vão chegar outros jovens do Uruguai, vão chegar outros jovens do futebol argentino. E a gente precisa ter essa paciência, porque o Atlético, ele não contrata por contratar. O Atlético, ele pode até errar. Mas o contratar pro Atlético é muito sério. O Atlético, ele não tem dinheiro pra sair errando. O Atlético, ele contrata pensando no retorno técnico e no retorno financeiro. Então, quando ele traz, tem toda uma análise de dados, tem todo um departamento que estuda e busca ver se esses caras, eles têm o perfil do clube. Se esses caras, eles são realmente capazes de vestir a camisa do Atlético. Pode demorar. Mas eu acho que na maioria das vezes a resposta, ela é positiva. E eu acho que Canob e o Coelho começam a dar essa resposta positiva de maneira mais significativa no momento que o Atlético, ele precisa muito. Os dois crescem de rendimento numa temporada onde o Atlético oscila, onde o Atlético perde suas principais referências, onde o Atlético, ele se vê numa reta final de temporada precisando, pontua absurdamente, e os dois aparecem como os potenciais caras pra solucionar muitos problemas. Pra aproximar o Atlético do gol. Pra fazer com que o Atlético, ele ganhe os jogos. A gente sai de um jogo onde os três gols têm participação ou de Canob ou de Coelho. E se você for ver os jogos anteriores, contra o Inter, gol da vitória. Foi de quem? Foi da Alex Santana, assistência do Canob. Contra o Botafogo, gol do empate. Assistência do Coelho. Contra o Grêmio. O Canob quase faz um gol, obriga o Gabriel Grande a fazer uma grande defesa. O Coelho faz um jogo muito bom também, contra o Grêmio. E, pô, o gol de falta do Kaique Rocha surge numa falta sofrida pelo Coelho. Então a gente começa a ver a influência desses caras, não só no jogo do Atlético, mas nos gols do Atlético. Porque eu acho que o jogo, ele é um processo. O jogo é como se ele fosse uma máquina rodando pra ter um bom funcionamento. O fim do processo é o mais importante. Eles estavam ajudando o meio do processo. Mas a partir do momento que eles são fundamentais pro fim do processo, a relevância deles pro time cresce, a importância deles pro time cresce. E é muito nítido que Canob e Coelho são cada vez mais importantes pro Atlético. Que o Atlético, ele tem muita potência nesses alas. Que o Atlético tem muita... Tem muitas soluções nesses alas. Que o Atlético encurta caminho a partir desses alas. E eu acho que é uma tendência do futebol como um todo, sabe? Eu lembro, por exemplo, muito da... Eu vou falar... Dar uma de nerd do futebol aqui. Mas, na maioria dos times hoje no futebol mundial, cara, usam alas. Jogadores que ocupam o corredor como um todo. Não tem mais aquela questão de ponta lateral, ponta lateral, ponta lateral. O Manchester City do Guardiola. Usa ala, velho. Usa ala. Sabe? Não tinha lateral o time campeão da Liga dos Campeões. A Inter de Milão, vice-campeã da Liga dos Campeões. Usa ala. Vamos tentar pensar aqui outros times, cara. Assim, tem vários. Vários e vários. Eu falo muito do futebol alemão, que é um futebol que eu gosto muito. Tem o Leverkusen, que vem fazendo sucesso do cacete. Grimaldo e Fripong. Alas. O Burnley, em muitos momentos, usa alas. Então, assim, o Burnley não, cara. O Brighton, que eu quis dizer. Não sabe? Em alguns momentos joga com três zagueiros, aí me toma aberto de um lado. É o... Porra, esqueci o nome do outro. Soli Marti, do outro. Então, assim, é uma tendência no futebol. E eu sei que o torcedor, às vezes, não leva isso em consideração, mas ter um futebol atual é muito legal. Porque você, tendo alas, jogadores que conseguem tomar conta do corredor inteiro, o que que acontece? Você consegue concentrar mais gente por dentro. E é isso que eu falo. O Atlético, ele tem esse repertório. O Atlético, ele ataca por muitas zonas. Pensa num campo de guerra. Enquanto o Atlético, ele tá atacando numa faixa central, o Atlético tem muita força pelos lados. Então, você obriga a ter a defesa adversária sempre muito esticada. Você obriga a ter a defesa adversária sempre muito longa. Sabe? Não é uma defesa que vai se concentrar, fechar o centro. Porque se fechar o centro, tem muita jogada pelos lados. O América tentou fechar o centro. Quando o América tentou fechar o centro, o Ed e o Canobi começaram a aparecer. Aí o América abriu pra tentar fechar os lados. O que que começou a aparecer? Essa pele boendo. Então, o Atlético, ele tem uma linha de quatro jogadores atrás do Pablo. E o Pablo é um privilegiado, por isso, de muito talento. De muito repertório, de muitas soluções. E jogadores que ocupam espaços diferentes, de ritmos diferentes, mas que se autocomplementam. A pausa, a calma, a inteligência de Bueno e de Zappelli. E a intensidade, a agressividade, a força de Canobi e Coelho. O Atlético, ele se encontrou no momento que ele precisava se encontrar. Se o Atlético ficasse oscilando o tanto, provavelmente ele não estaria nessa briga pela Libertadores. E o Atlético se encontrou muito por causa de Canobi e Coelho. Só que, o que eu vou falar aqui é até poético, tá? Canobi e Coelho precisaram se encontrar pro Atlético se encontrar a partir deles. Olha que bonito, ó. Salma de palmas. Salma de palmas, salma de palmas. E salma de palmas também pros dois que vêm jogando muita bola. Cada vez mais importante pro nosso furacão. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Valeu, 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 valeu. Tchau!